Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versos 1,18 Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono, do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o alfa, e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, um dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo. O que vês, escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita, sete estrelas, e da boca saía ali, uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus amados, eu gostaria de hoje, tratar com vocês sobre a pessoa e a obra do nosso glorioso Redentor. Esse texto é um dos mais belos e eloquentes de toda a Bíblia, na descrição de quem é o nosso Redentor. É um dos textos mais claros, daquilo que ele fez por nós, trazendo ao mesmo tempo, as consequências disso, para a nossa vida. O tempo era muito difícil, os anos eram os mais sombrios. O imperador Domiciano, que governou de 81 a 96, foi chamado de segundo Nero, ou Nero Redivivo, pela maneira tão truculenta como ele perseguiu a igreja de Deus. Aquelas alturas, os apóstolos de Jesus, todos, exceto João, já estavam mortos pelo martírio. Os crentes estão sendo crucificados, os crentes estão sendo queimados vivos, os crentes estão sendo jogados às feras, a igreja está oprimida, massacrada, acuada. O último representante do colégio apostólico, o apóstolo João, já idoso, pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, agora é deportado para esta ilha vulcânica, para esta colônia penal, a ilha de Pátimos, no Mar Egeu. Parecia que o fim estava decretado sobre a igreja, sofrida e massacrada daquele tempo. Mas, quem está no trono é Deus, quem governa é Deus, quem tem o poder de mudar o placar do jogo é Deus, quem tem o poder de virar a mesa da história é Deus. E Deus reverte essa situação, porque quando João está na ilha de Pátimos, parecendo que tudo estava perdido, Deus revela para ele o futuro, as coisas que não talvez aconteçam, as coisas que podem acontecer, mas o Senhor revelou para ele as coisas que devem acontecer. E a primeira coisa que João tem a contemplação, é exatamente da pessoa do nosso glorioso Redentor. Nas horas difíceis da vida, mais do que tudo é importante você e eu sabermos quem é Jesus. qual o poder que ele tem, que controle ele tem da história, quem é ele? E eu então convido vocês, primeiramente para olharmos a grandeza incomparável, daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o Senhor da nossa vida, daquele que é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa herança. Então vamos ver, alguns aspectos aqui, primeiro, a primeira coisa que João vê, é que este Jesus, exaltado, glorificado, está no meio da sua igreja. Veja comigo o versículo 12, 13, você pode ler em voz alta comigo, por favor, vamos juntos? Voltei-me, para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido a altura do peito, com a cinta de ouro. A primeira coisa que você vai notar, é que João tem uma visão de Jesus, como rei, e ao mesmo tempo, como sumo sacerdote, ele governa, e ele intercede, ele está no trono, e ele está intercedendo por você. A história parece estar à deriva, mas não está. A história parece estar fora de controle, mas não está. O rei dos reis está sentado no trono, ele é rei, ele governa, ele manda, ele controla, ele dirige, mas ele não se esqueceu da igreja, ele está intercedendo pela sua igreja, a liderança está nas suas mãos. E a expressão que vai se repetir, nestas sete cartas, é que ele conhece, e ele conhece as obras da igreja, ele conhece as tribulações da igreja, ele conhece o lugar onde a igreja está, e ele tem promessas para a sua igreja, promessas de vitória, promessas de conquistas. A igreja de Éfeso, ele diz, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A igreja de Esmirna, ele diz, de nenhum modo sofrereis o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ele diz, eu vou lhe dar o maná escondido. A igreja de Tiatira, ele diz assim, eu vou lhe dar autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, ela será vestida de vestiduras brancas. A igreja de Filadélfia, vai se tornar coluna do santuário de Deus. A igreja de Laodiceia, diz, eu vou colocar você sentado comigo no meu trono. A igreja, apesar das lutas e dores, ela é vitoriosa, ela é vencedora, louvada seja o Senhor. A segunda coisa que João percebe, irmãos, uma das mais belas descrições bíblicas, está aí a partir do versículo 14, eu peço que você olhe comigo. No versículo 14, há duas descrições aqui de quem Jesus é. Primeiro, ele é eterno. Segundo, ele é onisciente. Quando diz que seus cabelos são brancos, como a alva lã, como neve. Isso é uma descrição da eternidade dele. Ele não foi criado. Ele não passou a existir. Ele é eterno. Antes que o mundo existisse, ele já existia. Se ele é eterno, nada daquilo que é do tempo, pode afetá-lo, pode atingí-lo, pode derrotá-lo. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Ele tem o eterno agora nas suas mãos. Então, a igreja não precisa temer, porque o seu Senhor preexiste ao tempo, preexiste a criação, preexiste a história. Ele é eterno. Mas o texto vai nos informar que os seus olhos são como chamas de fogo. E essa expressão figurada, é uma descrição de que ele é onisciente. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo conhece. O sofrimento que a igreja está passando, não está fora do seu alcance, do seu conhecimento. Ele conhece você, ele conhece o seu nome, ele conhece a sua história, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro. Nada escapa do seu conhecimento, ele conhece a igreja, ele conhece exatamente como você entrou aqui hoje, nesta manhã. Mas notem comigo o versículo 15, que João prossegue nesta análise, para trazer mais dois atributos do nosso glorioso Redentor. Primeiro veja você, seus pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornária. Isso trata da sua onipotência. Ou seja, ninguém pode resisti-lo. E a Bíblia diz, que ele vai esmagar debaixo dos seus pés, vai colocar debaixo dos seus pés, todos os seus inimigos. Quando você lê o livro de Apocalipse, é a grande Babilônia, é o anticristo, é o falso profeta, é o diabo, é a morte, e é a vida de todos aqueles, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ou seja, não há mínima chance e possibilidade, do Cristo Glorioso ser derrotado. E daqueles que estão com Ele, serem derrotados. Cristo é vitorioso, e a igreja também o é. Porque Ele é onipotente. Mas você vai adiante no verso de número 15, e está escrita a sua voz, a voz é como voz de muitas águas. Isso fala da irresistibilidade do nosso Glorioso Redentor. Conforme foi lido aqui hoje, o tema deste ano, é que a voz dEle é poderosa, é irresistível. Quando Ele fala, as coisas acontecem, quando Ele manda, as coisas precisam acontecer, porque Ele é irresistível. A sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz quebrar os cedros do Líbano, a sua voz despede, faz tremer o deserto, a sua voz é irresistível. Ele manda, o sol para, Ele manda, as estrelas aparecem, Ele manda e um verme obedece a sua voz, Ele manda e uma mula profetiza, Ele manda e os anjos saem para obedecer a sua voz, Ele manda e os demônios têm que se retirarem, Ele manda e a sua voz é poderosa e irresistível. Louvado seja o seu nome. Mas notem comigo ainda, por gentileza, o versículo 16, o que segue essa mesma atuada. Tinha na mão direita sete estrelas, da sua boca saí-lhe uma fiada, espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando diz, meus amados, que da sua boca saía uma fiada espada de dois gumes, significa que Ele é vitorioso na batalha. É muito curioso que as pessoas pensam que a batalha do Armagedom vai ser uma batalha de enfrentamento de grandes exércitos, com armas poderosas. Quando você vai ler a escritura, você vai perceber que Armagedom é muito mais um emblema do que uma geografia. Quando você vai a Israel e olha o vale do Armagedom, não tem nem espaço para poderosos e numerosos exércitos se acamparem ali. E a única arma que vai ser acionada nessa batalha final da vitória de Cristo sobre os seus inimigos, é a espada afiada que sai da sua boca, não vai ter armas nucleares, não vai ter bombas atômicas, não vai ter carros aparelhados de guerra, não, 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 a vitória vai ser desta espada afiada que sai da sua boca, Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é o vitorioso, Ele é irresistível, ninguém pode detê-lo, bendito seja Deus. Mas Ele, diz o texto, é glorioso, porque o seu rosto brilha como o sol do seu fulgor. João não está vendo mais aquele Cristo suando sangue do Getsemane? João não está vendo mais aquele Cristo esbordoado e cuspido do sinédrio judaico? João não está vendo mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano? João não está vendo mais aquele Cristo sangue que caminha pelas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida? João não está vendo mais aquele Cristo pregado naquele leito vertical da morte? João está vendo o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso, cujo rosto brilha como o sol do seu fulgor. Esta é a presença, este é o sinal do Cristo a quem adoramos nesta manhã. Mas olhe comigo por gentileza ainda, os versos 17 e 18, porque aí tem duas informações importantes. Primeiro, Ele venceu a morte, versículo 18, E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios, que se os sábios deste mundo soubessem do plano de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Porque o que os homens fizeram? Os judeus e gentios, né? Pôncio Pilatos e as autoridades judaicas, vamos matá-lo. Ao matá-lo, estabeleceremos a nossa vitória sobre ele. Ele será eliminado, ele será calado, ele será parado. Mas diz a Escritura que, como que num projeto de sabotagem divina, quando mataram Jesus, quando crucificaram Jesus, quando sepultaram Jesus, pensando que ali estava a vitória deles, o Senhor Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou aquele leão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele venceu a morte. A morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é mais o nosso último endereço. Você e eu que cremos nele, ele quer a ressurreição e a vida. Nunca mais morreremos eternamente. Já passamos da morte para a vida, porque Jesus é o Senhor da nossa história e da nossa vida. O conquistador da morte. Mas ainda notem vocês, que Jesus é mais do que isso. Ele é o restaurador. João, que era o mais próximo discípulo de Jesus, que reclinou no peito dele, na ceia, lá no cenáculo, quando vê o Cristo glorioso, ele é tão impactado, que ele cai como morto aos seus pés. Ninguém pode ver a glória de Deus, sem ser impactado. Mas o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz, ô João, fique com medo não. Não temas. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você e eu não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Você e eu adoramos o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte. Ele quem manda. Ele quem controla. Ele tem as chaves do inferno. Quem manda no inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele manda no céu. Ele manda na terra. Ele manda no interno. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o seu nome. E Ele hoje, como João, pode botar você de pé. Pode dizer para você, você não precisa ter medo. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. E eu sou o vencedor. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas meus irmãos, notem comigo. O segundo ponto desta meditação. Agora não é apenas a grandeza da pessoa dEle. Mas uma descrição magnífica da gloriosa obra que Ele realizou por nós. Então vamos ver. Em primeiro lugar, veja o versículo 5 comigo. Parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você já parou para perceber a grandeza desta verdade? Ele ama você. Os puritanos da Inglaterra, do século XVII, costumavam fazer a seguinte colocação. Você acha pouco o fato de você ser amado por Deus, amado por Jesus? Você acha pouco isso? E Ele amou a você, Ele amou a mim, não porque viu em nós algo que merecesse ser amado. Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dEle por você é abundante. Ele derramou este amor no seu coração. Este amor é imerecido. Este amor é provado. Ele amou você com amor eterno. Ele amou você perseverantemente, tendo amado os seus amos até o fim. Ele amou você com amor sacrificial. Ele amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Este é o amor que Jesus tem por você. Então, se você tinha um problema até hoje de autoestima, você precisa corrigir isso. Porque você é amado pela pessoa mais importante do universo, o Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, Ele não apenas amou a igreja e morreu por ela, mas Ele honrou a igreja. Olha o versículo 6 comigo. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que significa que, a partir deste momento, você não é mais alguém estranho. Você não precisa de um mediador humano para você chegar até Deus. Você é um sacerdote. Você tem livre acesso. O véu foi rasgado. Agora, você pode falar com Ele, onde você quiser, quando você quiser, em que circunstância você estiver. Você pode falar com Ele, no seu quarto, no seu carro, no seu escritório. Na rua. Num leito de hospital. Não tem linha ocupada. Não tem intermediário. Você tem livre acesso a Ele. Você pode falar com Ele. Você pode abrir o coração para Ele. Você pode despejar diante dEle, as suas dores, sabendo que Ele se importa com você. Mas, mais do que isso. Você... Não é apenas sacerdote. Ele constituiu você rei. Você agora, está em uma posição elevadíssima, diz a Escritura, assentado com Ele, nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Você pertence à família real. Corre nas suas veias, mais do que é sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você faz parte desta gloriosa e bendita família de Deus. Mas, em terceiro lugar, Ele ama, Ele honra, mas, em terceiro lugar, Ele voltará para a igreja. Olha o versículo 7 comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Isso é bendito e glorioso para nós, irmãos. Isso aqui é a acrópole da esperança cristã. Isso aqui é o pináculo da nossa fé. Isso aqui é a consumação da história. É que Jesus voltará. Os homens tentam esquecer este fato. Outros tentam cancelar esta agenda. Mas isso é impossível. Jesus voltará. Primeiramente, Ele voltará pessoalmente. Ele não vai enviar um embaixador. Não será Miguel, nem Gabriel, nem um querubim, nem um serafim, nem um anjo. Ele mesmo voltará. Segundo, essa vinda será visível. Todo o olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. Sabe o que significa isso? Aqueles que condenaram Jesus, que prenderam Jesus, que cuspirem Jesus, que açoitaram Jesus, que vilipendiaram a Jesus, vão ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E eles terão que ver o Cristo glorioso, vindo da sua majestade e glória. Para receberem dele, um juízo eterno. Ele virá. Não haverá caverna tão escura. Não haverá deserto tão remoto. Não haverá montanha tão gelada. Não haverá uma fortaleza tão grande, que possa impedir todo o olho de ver Jesus, vindo na sua glória e majestade. Mas essa vinda será audível ao ressoar a trombeta de Deus, ouvir da voz do arcanjo. Eu imagino que não haverá um sonido tão eloquente, tão retumbante, como este que vai acontecer quando Jesus voltar. Todo o ouvido ouvirá, não apenas todo o olho o verá. Essa vinda será repentina. Diz a escritura, que vai ser como um relâmpago que sai do oriente para o ocidente. Na linguagem de Paulo, num momento, num abrir e fechar do olhos. Vai ser com esta rapidez, celere, que Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Essa vinda, será inesperada. Diz a Bíblia, que vai ser como um ladrão. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você, dizendo, tal dia, tal hora, faz um cafezinho lá, um pãozinho de queijo, que eu estou chegando na sua casa. Não, ele chega inesperadamente. Não vai ser um dia óbvio. Então, prepare-se. Prepare-se. Porque esse dia virá, e não tardará, diz a escritura. Mas meus amados irmãos, agora, eu gostaria de ver com vocês. As implicações disso, de forma muito breve. Se nós afirmamos que Jesus é glorioso. Se nós afirmamos que a obra dele, também é gloriosa. A pergunta é, o que tem a vista comigo? Que implicação tem isso, para você hoje? 30 de abril de 2023. Primeira implicação. Você não precisa temer a vida. Tem muita gente com medo da vida, com medo de viver. Tem muita gente desistindo da vida. Tem muita gente ansiosa. Tem muita gente com medo, de tudo, de todos. Eu quero dizer para você, que Jesus está no trono. E ele está mostrando para João, as coisas que em breve devem acontecer. Você olha para o cenário internacional hoje, é sombrio. Você olha para o Brasil hoje, o cenário é sombrio. Você olha para o cenário religioso no mundo, parece que o cerco está fechando. Parece que dias sombrios, estão está aí, a porta. Mas o nosso glorioso Redentor, está com o livro da história em suas mãos. E ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. A história não está à deriva, a história não está dando voltas. A história está nas mãos dele. E não importa o que virá pela frente. Está debaixo do controle dele, do governo dele, da soberania dele. E você está seguro nas mãos dele. Você não precisa temer a vida. Segundo lugar, você não precisa temer a morte. A morte é o rei dos terrores. A morte é o último inimigo a ser vencido. Mas a morte já foi vencida. A morte já foi derrotada. Jesus entrou nas entranhas da morte, matou a morte e ressurgiu. Mas a morte não vai ressuscitar. A morte vai ser lançada no lago do fogo. A morte pode nos apanhar por um tempo. E nos apanhará. A não ser que Jesus volte antes. Mas a morte não tem a última palavra. Ela não é definitiva. Ela não é uma Deus. Ele é apenas um até logo. Porque Jesus ressuscitou com primícias de todos que dormem. E aqueles que estão em Cristo, ressurgirão para a vida. Mais do que isso. Quando um crente fecha os olhos aqui, imediatamente, diz a Bíblia, imediatamente. Seu Espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Morrer para um crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para um crente é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer com Cristo é ter sua alma glorificada para reinar com Cristo. Até que Ele volte. E nós voltaremos com Ele se lá estivermos. E então nosso corpo vai ressurgir. E só depois os que estiverem vivos serão transformados. E arrebatados para encontrarmos o Senhor nos ares. Então não tem medo da morte. Mas amados. Nós não precisamos ter medo, em terceiro lugar, do futuro. Se você ler o versículo primeiro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu não enxergo no futuro. Eu não enxergo na curva. Eu não enxergo no escuro. Mas Jesus enxerga. Jesus está no futuro. Ele está lá. Você não se temer. Ele que está no controle, estará no controle. Então o futuro pode ser incerto para você, pode ser incerto para mim. No sentido de nós não sabermos o que é. Nos detalhes. Mas você e eu sabemos o que vai estar lá no futuro. É a vitória de Cristo e da sua igreja. Essa vitória não é só possível. Ela é real. Ela é absolutamente concreta. E eu termino. Em quarto lugar. Dizendo que nós não precisamos ter medo. Da eternidade. Olha comigo o versículo 18. Aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele estará vivo até quando mesmo? Séculos dos séculos. Não haverá um tempo. Nem na eternidade. Onde Jesus deixe de ser quem ele é. E ele está vivo. Ele é o rei. Ele tem o controle. A história está nas suas mãos. Então você não precisa ter medo do tempo. Você não precisa ter medo da vida. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo da história. Você não precisa ter medo da eternidade. Porque ele está lá na eternidade. Reinando o supremo. A igreja está segura. Você está seguro. Você pode dizer como Paulo. Eu estou bem certo. De que nem a morte. Nem a vida. Nem anjos. Nem principados. Nem potestades. Nem poderes. Nem altura. Nem profundidade. Nem qualquer outra criatura. Poderá separar-nos do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Diz a Bíblia. E quando João viu o glorioso Salvador. Nosso glorioso Redentor. Caiu aos seus pés. A pergunta que eu faço. A você é esta. E você. O que fará? Diante da grandeza. Deste glorioso Redentor. Diante da majestade. Da sua obra. Diante das implicações desse fato. O que você fará? Vai se prostrar também? Vai se curvar também? A minha esperança. E a minha oração. É que hoje você se renda aos pés dele. E a partir de hoje. Passe a andar com ele. A servir a ele. E a glorificar o seu nome. Feche seus olhos por um momento. Vamos orar. Ó Deus. Nós. Ficamos extasiados. Diante da beleza. Da majestade. Da glória excelsa e inefável. Do nosso glorioso Redentor. Nós estamos. Confrontados. Nesta manhã. Pela grandeza. Da sua obra. Pois nos amou. Morreu por nós. Nos elevou a posição de. Sacerdotes e reis. E temos a promessa. Que tu hais de voltar. Em breve. Para nos buscar. Pedimos-te agora pai. Que tu. Apliques esta palavra. Ao coração. Do teu povo. Porque a nossa voz. É vulnerável. Só podemos falar. Aos ouvidos. Aos ouvidos. Mas o Espírito Santo. Que aqui está. É poderoso. Para falar aos corações. Toca meu Deus. A vida de cada pessoa. Que está aqui. Das milhares de pessoas. Que estão acompanhando. Virtualmente. Este culto. Porque tu conheces. A vida de cada um. As lutas. As dores. Os medos. As angústias. Os temores. Que nesta manhã. Tu acalmes. O coração. Do teu povo. Que nesta manhã. Tu cures. O coração. Do teu povo. De todo medo. Toda angústia. De todas as incertezas. E que a tua igreja. Meu Deus. Se revista. Da tua força. E do teu poder. Para viver uma vida. Plena. Digna. Maiúscula. Para louvor da tua glória. Fica conosco Senhor. Segura firme. Na nossa mão. Guia-nos. Com teu conselho eterno. Até nos receberes. Na glória. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém.